Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Vem que eu te quero tanto Quero te beijar Tô com o seu corpo Fazer você suar Eu vou te envolver Vou te enlouquecer Porque a noite é nossa É só eu e você Passeando de mostradas por aí Faço de tudo pra te ver sorrir Um beijo Um abraço Tudo fica lindo quando estou ao seu lado Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Pode deixar que eu vou fazer valer Ao som dessa batida eu vou te envolver Pois quero namorar De frente pro mar fazer amor Até o sol raiar Porque tudo que eu mais quero é dar com você Tá sempre presente pra te proteger Na riqueza, na pobreza Até que a gente envelheça Você faz parte de mim Minha vida precisa Deixa se envolver Pra eu te dar prazer Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Agora já se envolveu Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Meu coração desconeu E a gente sempre quer mais Segundo na cama Satisfazendo Minha dama que se entrega Pra minha carícia Delícia Tu gosta da minha malícia Se estilistando comigo Mesmo correndo perigo Sempre comprovestido E se eu peço contigo Sempre fazendo a minha rima Pois ela que me ensina A noite que se eu suprima De tu virar minha mina A noite que se eu suprima De tu virar Deixa se envolver Laia, laia Deixa se envolver Laia, laia, laia Cada minuto, poema A solução dos problemas A minha preta na treta Fazendo o nosso esquema O Neves queres um brinque O Reggae queres um sorriso Fazendo todas as nights Virar um dia sorriso Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Deixa se envolver Agora se você queres um brinque Não tente voltar E para riva Você foi trazer Escolher Vamos ficar em paz Agora se você queres um brinque Você foi trazer Escolher Vamos ficar em paz Agora se você queres um brinque Não tente voltar atrás Você foi quem escolheu Vamos ficar em paz Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Uou, uou, uou Eu vou melaninar seu mundo Uou, uou, uou Eu vou melaninar seu mundo Vem dançar A noite já vai começar Vem me beijar a boca Se envolveu O seu olhar disse assim que é Baby, me quer Vem logo, vem pra mim Vem, vamos dançar que eu quero te envolver Eu vou te enlouquecer Alvo me diz que eu tô na morra Vem que o clima tá no ar Deixa eu te levar Eu vou melaninar seu mundo Essa noite só vai dar nós dois Melhor não deixar pra depois Sabe onde isso tudo vai parar Na cama, de frente pro mar Essa noite só vai dar nós dois Melhor não deixar pra depois Sabe onde isso tudo vai parar Da cama, de frente pro mar Vem dançar A noite já vai começar A noite já vai começar Vem me beijar a boca Se envolveu O seu olhar disse assim que é Baby, me quer Vem logo, vem pra mim Eu te quero E você também me quer Te escolhi pra ser meu homem Quero ser sua mulher Então vem me tocar Com seu jeito diferente Me deixando muito louca Me deixando toda quente Tô te curtindo, baby Tô te querendo, meu bem E se você quiser Vem, então vem que tem Tô te curtindo, baby Tô te querendo flor E se você também quiser Eu quero o seu amor Vem dançar A noite já vai começar Vem me beijar a boca Se envolveu O seu olhar disse assim que é Baby, me quer Vem logo, vem pra mim Vem dançar A noite já vai começar Vem me beijar a boca Se envolveu O seu olhar disse assim que é Baby, me quer Vem logo, vem pra mim Uou, 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 uou Vem me beijar na boca Uou, 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 uou Eu vou me laninar seu mundo Me Mina Carioca Ladies Beautiful girl Uh-huh, uh-huh, come on Uh-huh, uh-huh, come on Yeah, yeah Quando eu te queria toda minha Você não me dava bola E falava não tem nada a ver Agora Eu tô em outra onda Você quer me namorar Agora Não dá, não dá Amo A minha linda namorada Mas nem por isso eu te ignoro Se eu te ver passando no Leancer Eu vou falar, vem Uh-huh, 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 uh-huh Come on Beautiful girl Um-huh, uh-huh, 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 uh-huh Come on Basta na praia, aquela gata muito linda Menina da inspiração da minha rima Não sei seu nome, se é Roberto ou Robertinha Fiquei sabendo que ela vai entrar na minha Mas não me importo, vou pela minha cabeça Família Lu, que a cultura não se esqueça Seja negro, branca sua beleza Sua humildade é que faz minha cabeça Beautiful girl Deixa, na hora certa sempre rola Aquele clima envolvente Que a gente nem precisa publicar Adoro, que você anda me querendo Mas eu quero só beijar Não dá, não dá É uma palavra, hein? Come on Beautiful girl Come on Beautiful girl Melanina Carioca Melanina Carioca Me pega Me pega E se teu jeito de ser Me pega É só olhar que você me pega Faz de mim o que quiser Me pega E se teu jeito de ser Me pega, é só olhar que você me pega Faz de mim o que quiser Faz tempo que eu sinto isso por dentro e essa chama não se apaga Me alucina, me vacina, essa paixão tá me deixando louco Não é fogo de palha, sei que é forte o bastante Não senti isso antes por ninguém É pura adrenalina excitante quando lembro do seu beijo Viajo percochão, fico tonta, quase morro de desejo Vem pra essa viagem, apostar no futuro Eu aposto no escuro, só dá eu e você Me pega, esse teu jeito de ser Me pega, é só olhar que você me pega Faz de mim o que quiser Me pega, esse teu jeito de ser Me pega, é só olhar que você me pega Faz de mim o que quiser Me pega, é só olhar que os corpos se encaixam Fações não se perdem, amor e se acha De simples olhar, desperta o desejo Do cheiro, do toque, da boca Bebeja o seu corpo, me deixa cada vez mais louco Quando eu te quero não é pouco E quando tem eu quero mais É pura adrenalina excitante quando lembro do seu beijo Viajo percochão, fico tonta, quase morro de desejo Vem pra essa viagem, apostar no futuro Eu aposto no escuro, só dá eu e você Me pega, esse teu jeito de ser Me pega, é só olhar que você me pega Faz de mim o que quiser Me pega, esse teu jeito de ser Me pega, é só olhar que você me pega Faz de mim o que quiser Faz de mim o que quiser É isso aí, eu pego Alguém se deixa eu pegar Não se liga, hein Isso é a menina da carioca Faz de mim o que quiser Quero sua boca Na minha boca Tirando a roupa lentamente Eu quero sua pele Na minha pele Me provocando loucamente Eu quero você Só pra mim Quero sua boca Na minha boca Tirando a roupa lentamente Quero sua pele Quero sua pele Na minha pele Me provocando loucamente Quero você Só pra mim Sinto sua falta Volta, volta Todo seu distância Me revolta Cheio de saudade Volta, volta Volta pra mim Que eu tô te querendo Volta, volta Volta pro meu colo Dizendo que me ama Volta pra minha vida Volta pra minha cama Pensa que me engana Que eu vejo que acredito Que não pegou ninguém Pensando em mim Duvido A ver se não demora Se vier nem pra ficar Se não ficar pra cima Fica até eu sorraiar Pode relaxar Que eu cuido de você Deixa assim Quero sua boca Na minha boca Tirando a roupa lentamente Quero sua pele Na minha pele Me provocando loucamente Quero você Só pra mim Sinto sua falta Volta, volta Toda essa distância Me revolta Cheio de saudade Volta, volta Volta pra mim Que eu tô te querendo Volta, volta O nosso passado Não importa Para de bobeira Volta, volta Volta pra mim Quero sua boca Na minha boca Tirando a roupa lentamente Quero sua pele Na minha pele Me provocando loucamente Eu quero você Eu quero você Só pra mim Quero sua boca Na minha boca Tirando a roupa lentamente Deixa sua pele Na minha pele Me provocando loucamente Eu quero você Só pra mim Pela linda Pela linda Quero sua boca Na minha boca Eu quero pele de mousse Maracujá Eu quero pele de mousse De chocolate Eu quero pele de mousse Quero galac Pra acabar com o preconceito Agora é só no contraste Para todas as mulheres Lei Chegada perfeita Nossa garota me fascina Só me faz pensar nela Toda vez que eu sonho Eu durmo e acordo com ela Eu tomo só várias carícias De amor Sem parar De que sujeito assim A gente vai O seu jeito de me olhar Sua beleza chega Me encanta É a perfeita chegada Que eu vou ter que mandar A vontade que eu tenho É logo de beijar sua puta Tu quer aquela gata Mas antes dou um cheiro No pescoço Que ela fica louca Se tu quer aquela gata Que ela fica louca Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar Saber falar o swinga Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar Saber falar o swinga Se tu quer aquela gata Na frente dela Ela tem aquele charme que sabe me conquistar No dia que nos conhecemos chamei ela pra dançar No salão foi muito bom, disse baixinho no meu ouvido Você tem o som do swing, do swingado Se entregou e dançamos bem colado Fechamos os olhos, viajamos na batida Pareço ter encontrado a mulher da minha vida Mas se não fui, já rolou Logo em seguida minha boca já beijou Se for um sonho, deixa eu sonhar Mas é realidade, você tem que se conformar Que essa gata aí tá no meu porte Não vem com esse papo de falar, você é um cara de só Isso é saber chegar no talento Não pode ir a foto, eu aguardo o momento de chegar E ela fica na minha O importante é nunca perder a linha Se tu quer aquela gata, tu tem que saber chegar Saber falar o swingá Se tu quer aquela gata, tu tem que saber chegar Saber falar o swingá Se tu quer aquela gata, na frente dela Se tu quer aquela gata, tu tem que saber chegar Saber falar o swingá Se tu quer aquela gata, na frente dela Não pode ser marrento, tem que se ligar Humildade, sagacidade, isso não pode faltar Canta quando é gata, ela sabe que é gata Ela não dá pinta, mas escolta esse saca Por sinais, por olhar ou por amigas Tem gata que arruma até em crime E o melhor a fazer é você esperar O momento certo de você chegar E na sua ela vai ficar Rua J, chegada perfeita, mulher Gentileza gera gentileza Mas se tu quer aquela gata Tem que saber chegar Saber falar o swingá Se tu quer aquela gata, na frente dela Se tu quer aquela gata Tem que saber chegar Saber falar o swingá Se tu quer aquela gata, na frente dela Se tu quer aquela gata Tem que saber chegar Saber falar o swingá Se tu quer aquela gata, na frente dela Se tu quer aquela gata Aê J, lembra daquela mina lá Saber falar o swingá Saber falar o swingá Se tu quer aquela gata, na frente dela Debochamos, neguinho Semelane da Carioca, vivemos, é bom Beijo para toda aí O swingá Se tu quer aquela gata, na frente dela Vista de frente pro mar 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 Vista de frente pro ralo Vista de frente Realidade, favela Pros jovens que vivem nela A vida tem melodia Mas não pensar que é novela Se tudo é mole pra ela Daí tu toma rasteira Atividade, moleque Esse não marca bobeira Procure outra maneira Fazer um rap e uma letra Para escrever sua história Outra coisa que queira Na minha mentalidade Pra ser homem de verdade Tem que fazer o que gosta Se dedicar com vontade Escutem sabotagem Sou na última vontade Como pedir com licença Tem outra palavra-chave Paz e justiça anda junto A fé chama liberdade Família, look, presente Representando humildade Vista de frente pro ralo Vista de frente pro ralo Vista de frente pro ralo Vista de frente Vista de frente pro ralo Vista de frente pro ralo Vista de frente pro ralo Vista de frente Cordei bolado hoje em casa, neguinho Que a vida é fácil, eu não acho neguinho Se tu demora e te passa um neguinho Se te puserem pra baixo, neguinho Tu passa guarda na entrega Hoje tu segue a sua merda Que Deus te empresta amanhã Com o fã Que Deus te empresta amanhã Com o fã Com o fã Com o fã Melanina carioca E vivendo de amor Veio trazer paz Luz E muito samba Samba na ponta do pé Porque hoje o pólio que planta A vida ensina o que fere A gente existe na fama Que canta No pé do ouvido No canto da cama É um romance Que virou um drama Tem que acordar destruída Pra tiro Trabalhar Não é seu pente Mas amanhã eu ganho Eu vou ver que tô na parte Do sonho estranho Eu não sei não Poder acordar Com a minha esposa do ar Vista de frente pro mar Vista de frente pro mar Vista de frente Vista de frente pro mar 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 Fista de frente pro lado Fista de frente pro lado Fista de frente pro lado E nosso amor só vai crescer Você vai ver Teu pai vai conceder a laje pra morar E uma casa eu vou te dar Mobiliado em frente ao mar Pra gente se casar Porque eu quero ser só teu E quando tudo se ajeitar Quando Deus abençoar Dois bonecos vai me dar E eu vou te dar o céu Toda noite eu vou levar Você ao céu Toda noite eu vou levar Você ao céu Toda noite eu vou levar Você ao céu Você sabe Sou toda sua Seu desejo É o meu desejo Você ao meu lugar Sobre estrelas e lua Agora e sempre Nunca imaginei Te amar assim Nunca imaginei Ser tão feliz Pediu a minha mão Pediu a minha mão Te dou meu coração Aqui é o seu lugar Mas eu vou te levar Toda noite eu vou levar Você ao céu 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 Ao céu Melanina Carioca é um estado de espírito Um espírito positivo, um espírito de luz Um espírito do amor Vamos ser amigos um do outro Amigos do inimigo É disso que a gente está falando De amor E é pros amigos amém Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pedimos paz amém Tudo começa estourando a boa Um din din maneiro para x pessoas Com a esperança do moleque que pede o real Ou do menor que joga a bola no sinal A esperança é de uma criança Quero fazer dinheiro, quero entrar na dança A correria do desesperado Quem correr atrás vai chegar atrasado E é pros amigos amém Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pedimos paz amém Pedimos paz amém Mas me desculpe se hoje eu tô bolado Eu tomo cuidado com o que eu falo Na minha cabeça só novos ditados Que meu sofrimento trouxe aprendizado Nos homus amém Nos homus amas lembro do passado Pois quando tu pensa tem um resultado Que o dinheiro tem o seu dilema E faz a solução Se transformar em problema Família no que faz o seu esquema Uma coisa feita só pelas externas Atividade no que você faz Aqui se faz, aqui se paga Um dia a casa cai E é pros amigos amém Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pedimos paz amém E é pros amigos amém Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pedimos paz amém Quando eu acordo me lembro Saio de casa me bela Chego na escola me sinto E do que observo eu aprendo Tristes a ver a alegria Faço do meu dia a dia Daí me dá autoestima Ao ver a minha sobrinha Que já me abre o sorriso Dá um beijão no titio Ao abraçar a criança Dali que eu paro e reflito Aquilo mexe comigo Vendo meu lado afetivo Daquele whisky que eu brigo De uma criança que eu brigo Pra tu não faz diferença Pra mim já virou doença Eu quero paz Pra essa cidade violenta Eu quero paz Pros amigos amém Eu quero paz Pros inimigos também E é pros amigos amém Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pedimos paz amém E é pros amigos amém Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pedimos paz amém E é pros amigos amém Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pedimos paz amém E é pros amigos amém Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pra quem faz o bem Pedimos paz amém E é pros amigos amém Pros inimigos também Pros inimigos também Pra quem faz o bem Pra quem faz o bem Pedimos paz amém Música Deixa-se envolver Deixa-se envolver Laia, laia, laia Deixa se envolver Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Vem que eu te quero tanto Quero te beijar Tocar no seu corpo Fazer você suar Eu vou te envolver Vou te enlouquecer Porque a noite é nossa É só eu e você Passeando de mostradas por aí Faço de tudo pra te ver sorrir Um beijo, um abraço Tudo fica lindo quando estou sozado Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Pode deixar que eu vou fazer valer Ao som dessa batida eu vou te envolver Hoje quero namorar De frente pro mar Fazer amor até o sol raiar Porque tudo que eu mais quero é dar com você Está sempre presente pra te proteger Na riqueza, na pobreza Até que a gente envelheça Você faz parte de mim e minha vida Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Agora já se envolveu Não tente voltar lá atrás Meu coração te escolheu E a gente sempre quer mais Um segundo na cama Sai te fazendo Minha dama que se entrega Pra minha carícia Delícia Tu gosta da minha malícia Se giristando Comigo mesmo Correndo perigo Você entregou pro meu estilo Sempre fazendo a minha rima Pois ela que me ensina A noite que trouxe o clima De tu virar minha mima A noite que trouxe o clima De tu virar Deixa se envolver Lá, 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 lá Deixa se envolver Lá, 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 lá Lá, lá Agora é muito boema A solução dos problemas A minha preta na treta Fazendo o nosso esquema Do neguizqueles no brinque Do neguizqueles no swing Fazendo todas as noites Virar um dia só Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo com você Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Você foi quem escolheu Vamos ficar em paz Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Você foi quem escolheu Vamos ficar em paz Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Você foi quem escolheu Vamos ficar em paz Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Você foi quem escolheu Vamos ficar em paz Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Você foi quem escolheu Deixa se envolveu Liar 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 Deixa se envolver Liar 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 Não tente voltar atrás Não tente voltar atrás Não tente voltar atrás Você foi quem escolheu Não tente voltar atrás Não tente voltar atrás E vai ficar em paz